Oi gente, tudo bem? Vamos agora de resenha do shampoo da Fitoervas, o anti-resíduo sem sulfato. Chegou agora o canal, aproveita e se inscreva aqui abaixo, sugestão, dúvida, é só colocar comigo nos comentários e também dá um like comigo no vídeo. Eu também estou devendo um beijo já tem um tempinho, então vamos lá! Maria Ângela Góes, Sumaré Paulistano, Josenice Gonçalves, Bahia, Fernanda Silva, Santa Amaro, Bahia, Denise Guido, Suzano, São Paulo, Adriana Avelino Juiz de Fora, Minas Gerais, Fabiana Alves, sempre me acompanha aqui no Youtube e Fabiana Subeli, sempre está no Facebook e também aqui no Youtube. Um beijo, quem quiser beijo, só pedir aqui abaixo nos comentários e coloca pra mim também a sua cidade ou o seu estado, tá bom? Esse produto ele contém 250ml, o que é um tamanho muito bom pra um shampoo. Em relação a sua consistência, ele é um shampoo que tem a consistência média, ele não é muito aguado, mas também não é muito denso. Tá ok pra mim. Em relação a sua aplicação, vocês vão ver aqui agora um vídeo aplicando realmente o shampoo no meu cabelo. Eu antes, prelavei o meu cabelo com um shampoo sem sulfato e desembaracei ele o máximo que eu podia. Porque, gente, qualquer shampoo que seja anti-resíduo, ele vai lavar um pouquinho mais o cabelo. Esse aqui, no caso, ele não lava tanto quanto os que contêm sulfato, mas ainda assim ele vai lavar. Então eu tenho que ajudar um pouquinho o meu cabelo a não embaraçar demais na lavagem pra poder ficar mais fácil depois. Então, eu pego e lavo meu cabelo antes com o shampoo, retiro todo o excesso e depois aplico este no meu cabelo. Quando eu vou aplicar este shampoo no meu cabelo, vocês vão ver que eu não esfrego demais o meu cabelo. Eu esfrego assim, de uma forma um pouquinho mais calma, pra poder realmente não embolar demais o meu cabelo. E o restante dos fios, eu vou passando os dedos, tipo como se fosse penteando realmente, que fica muito mais fácil pra poder lavar totalmente estando o fio, sem fazer isso aqui, esse processo de esfregar o cabelo. Isso aqui, se for um shampoo com sulfato, sem sulfato, o que for, não se deve fazer. Não se esfrega o cabelo assim, de forma alguma. Tem que sempre lavar o cabelo de uma forma um pouco mais suave pra poder não quebrar, não dar nozinho, não embolar, não embarcar demais. Então, ajude o seu cabelo realmente a ficar um pouquinho melhor durante a lavagem. Isso também é um tratamento com o seu fio. Em relação ao rendimento, gente, este shampoo tá comigo desde janeiro. Ele tá um pouquinho abaixo da metade. Então, assim, pra mim, ele ainda vai durar até o final do ano e creio que ele vai virar pra mim em relação a 2019 tranquilamente. Porque eu tô usando agora e estamos em setembro. Devo usar agora só em outubro, basicamente. É uma vez por mês que eu uso. Ou então, quando eu sinto que meu cabelo tá um pouco mais pesado. Isso que é uma canada situação. Pra quem realmente faz call wash, por exemplo, você quando sente que o cabelo realmente tá pesado, tá carregado assim, de muito produto, quem é caixeira sabe muito bem o que é isso. Usa muito creme, usa muito óleo. Então, assim, com o tempo, o cabelo, ele vai ficando, assim, pesado demais. Vai ficando com aspecto legal. Vai ficando, assim, estranho. Então, é esse o momento que esse shampoo aqui vai entrar na sua vida. Você não vai usar sempre esse shampoo na sua lavagem, não. Você vai usar ele uma vez por mês, que é na reconstrução que você faz do cabelo. Ou então, quando você diga que o cabelo tá muito carregado de produto. Porque se você usar realmente toda lavagem, não vai fazer bem para o seu fio, em hipótese alguma. Em relação à sua composição, esse shampoo é liberado pra quem faz low pool. Ele faz, sim, um pouquinho de espuma, como vocês viram no vídeo aqui, agora há pouco. Porém, é uma espuma bem mais branda do que qualquer shampoo anti-resíduos que contenha sulfato. Esse shampoo, ele contém glicerina na sua composição. Ele tem um cheirinho de lima da pérsia, que é muito bom. E vale a pena ressaltar que esse shampoo não tem sulfato, não tem corantes e nem parabéns. E também, outra coisinha, ele não é testemunha em animais e também não contém nenhum produto animal. Então, ele é um produto bem que é vegano. Em relação ao custo-benefício, na época, eu paguei por ele, foi uns 14 a 15 reais. Só que eu já vi que ele aumentou. Então, ele tá na faixa de ir até uns 20, por aí. Depende de onde você for encontrar ele. Eu comprei ele na farmácia, na época, mas você pode também encontrar ele lá de cosméticos facilmente. Eu acho que tem um custo-benefício realmente muito bom e tem uma duração excelente. Então, assim, é uns 14 a 20 reais que você vai pagar, que vai durar um ano ou mais. É isso então por hoje, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Sugestão, dúvida, é só colocar a minha aqui nos comentários. Deixe like pra mim aqui. Um beijo. Com Deus. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.